A Justiça da União Europeia autorizou o craque Lionel Messi a registrar uma marca esportiva com seu nome no bloco. O Tribunal Geral da União Europeia anulou assim a decisão do Escritório de Propriedade Intelectual da UE. Em 2013, o organismo deu razão a Jaime Masferrer Coma, que foi contrário ao registro por considerar que poderia provocar uma confusão com a marca de material esportivo Masse. Na sentença, o Tribunal Europeu afirmou que a fama do jogador argentino vai ajudar as pessoas a diferenciar as marcas. Os magistrados também destacaram que o grau de semelhança entre os nomes não é suficientemente elevado para que os consumidores acreditem que os produtos em questão procedem de uma mesma empresa ou de empresas vinculadas economicamente. O processo judicial não impediu o astro do Barcelona de comercializar sua linha de produtos esportivos, mas com autorização para registrar sua marca, o jogador de futebol mais bem pago do mundo evita a cópia por outros empresários. Messi aumentou sua conta bancária em 126 milhões de euros na temporada 2017-2018.